Pergunta 906 Será passível de censura ao homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? A resposta dos espíritos é a seguinte Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la A fim de saber se andou bem ou mal Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e sobretudo na lei da justiça, amor e caridade É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou mais Que as poderá aprovar ou desaprovar Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores E que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça Porque então cairia noutra falta A vaidade não é uma virtude Para mais informações, questão 919